Mente turbulenta, meu grano no sky Me crejo no fit, minha conta é do pai Trabalho mais duro, não penso no pai Mas se ele me der, eu coloco no pai Cabeça na lua, meu verso é da nasa Verso sai do forno, que sai de uma brasa O povo não me encara, eu saio de casa Mas quando essa mura, eu só grito basa Então não falo, trabalho em bumbo, to maluco Atrás daquilo que faz o homem puro Não falo de queixo, fama, sou maduro Mas se tu quiseres algo, quero um fundo Não brinco de ser bom rapper, sou fudido Mistura de Drake, make, sou bambino Calado, pareço santo, sou malato Mistura de responsável e batido God, fica tipo é complicado, se é mais quente do computo, então moringa, pode crer Vou dizer que agora tô preso, me deixando, peço outra coisa, mas eu sei que tô a viver Sei que o verdadeiro está comigo, não me importa se já foi ter a que ninguém irá morrer Todos os pesadelos desse mundo me deixaram muito embaixo, mas eu fui pro crescer Quero dizer, muito bem que sou Tenho um niga que quis me deixar no show Bem borrado que está em torce, mas bro, a fala do spoiler do Nino é bro Então falta, tem barra nesse cão Muita coisa ainda tem ilusão Quero entrar no meio, mas sem cifrão Então piso todos te puxam fio Na filha, encarno mais louco Tocai na feminicão, não te popo Contei no pescoço, na cara são socos Vão falar do rei, se não levas copo Conta muita filha atrás do teu saco Trás o talento, trabalho mofado Não tem dinheiro, só falta o teu papo Pra mim não me importa se tem vários carros Ok, farto de mordão de flow Carreira ascendente, nunca fica louco Tá ficando afustado, chamo a Micheló Todos que enrelaram ficaram no show Pedir em namoro, um gajo barro Tentando na conta, Deus abençoou Família em primeiro, isso não mudou Um rala pro modo, o killer não mudou Farto mais que consumado Todos que acompanham, se tenho um bocado Daquilo que faço e tenho confirmado Que sou melhor rapper, mas nego que está Todos os podes ficam chateados Todos revoltados com o anonimato Mas não fico como sempre relaxado Todo o nosso tempo de estar no comando Porque eu sou assim que deixo que me atrape Que foi freestyle no meu verso do que a friga Me dizem mano agora casa, tudo está no dedo E vai metade de putado Eu sou vírus que não sai da tua vida Quando eu entro, fico dentro de posida Uma dama quis entrar na minha vida E me chupei a chocolate e eu já fapia Cheiro de fogo na boca Mas quando eu abro essa boca, se queima e se afoca Coges de mim, sem fofoca Sempre sorrindo, aprendi com as fodas Quase não conto anedotas Então o teu grupo no meio do que me batora Tudo que tem não importa Quero mais amor e saúde Pra mim os meus que não falo Só calhe, bumbo e avagalho Tracado, tô no mostruto, atrapalho Não vejo mais tantas niggas quando falo Me bife, escondimos niggas remastadas Mudamos a rosa, rota, trajetória Queremos todas estas fotos na memória Roto na planota e fim das torvidórias E os contas da contemplada e esta glória DJ EZ, ANG BAN, Júnior Contem quantos flores com esse mambo Rediscaio Tóxico